Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma lista 10 Autosuper, para eu levar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você não quer perder agora 10 carros mais confiáveis que nós achamos aqui a venda na web, se inscreve aqui agora no canal e já dá o like para fortalecer, beleza galera? Isso aí, que os mecânicos não vejam essa lista, certo? Exatamente, é triste por um lado porque não vamos ter muitas marcas presentes nessa lista aqui. Porque assim, a gente foi por confiabilidade, calca a gente não vê quebrado, velho, a real é essa. Carro que é você trocar o óleo, filtros fluidos e acabou, andar 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros que seja. Exatamente. Bom, em primeiro lugar agora, o carro que em 2017 ele custava menos que isso e hoje ele custa mais. Pois é, olha só que engraçado. Um super investimento, chama Civic Bitcoin. Honda Civic EX 2.0 da última geração, certo? Olha só, eu acho muito bonito esse carro, eu gosto mais. Eu sei que você gosta mais do Corolla do que esse, eu gosto mais desse. Eu gosto mais do Corolla do que esse. Eu gosto mais desse. Eu gosto mais desse. Tá aí, velho. Carro tesão. Bem legal. Só que esse carro, se eu não me engano, esse carro quando lançou a versão EX dele, eu acho que era 90 e poucos mil reais. A gente fez o teste lá atrás. Exatamente. A gente fez um teste há muito tempo com esse carro. É irado. É um belo carro. Aí a gente vê a potência ali, né? 155 cavalos. 155 cavalos. É o mesmo motor da geração anterior. Sim, é o R20. É o R20. Só que assim, 155 cavalos. Por que esse carro vai durar muito? Porque ele é subdimensionado. A Honda com certeza poderia ter colocado muito mais potência. Ela tem o K20, que tem 200 cavalos. Ela tinha o B16, que tinha 160 com 1.6. Tinha mais cavalaria que esse com 1.6. Só que o quê? Quanto mais cavalo, mais se gasta. Exatamente. Mais se gasta. Suspensão adaptada para as ruas brasileiras. Esse carro, ele não sofre com a suspensão. Você vai falar, tem um milhão de boost. O problema, velho, não importa. Assim, não dá pau, velho. Quando dá, vai ter que gastar dinheiro, mas demora. Sem dúvida. A não ser que você malhou muito o carro. E é aquilo que o Lucas falou. Motor super bem dimensionado. Não quebra, não dá problema. Não dá pau elétrico, não dá nada, velho. Pode comprar sem medo. Só acho que tá caro, velho. E pode também ir lá na WTS e tirar esse cromado desse bigode dianteiro e botar que ele é do Sport pra tudo preto. Exatamente. Galera, é o seguinte. O projeto do Mareia acabou. Ficou muito forte esse carro. E ele pode ser seu. Você vai comprar o ensaio aqui do Mareia por R$39,90 e vai concorrer com o número para ganhar esse carro agora. Corre aqui, link na descrição. Em segundo lugar aqui agora, o rival. Tinha que estar o rival aqui. Toyota Corolla 2.0 out, 16 válvulas flex automático. 2018. Engraçado que o Civic é 2017. O Corolla é 2000, se bem que o Corolla tá mais rodado. Mas enfim, tá aqui, velho. Corolão. O Lucas gosta mais desse. Eu gosto mais do outro lá. Bonito, bem bonito. Ah, bonito, vai. Aliás, olha, montadores, estamos aqui. Se vocês quiserem uma competição aqui, Felipe versus Lucas, ele monta o Corolla, monta o Civic, o público escolhe... Escolhe o melhor projeto? Muito legal, velho. Eu trarei. Se não for isso, será Jetta versus BMW. Exatamente. Então tá aqui, velho. Irado, puta caramba irada. Não gosto desse interior, claro, a catiraria ele inteiro. Olha só, é deputado. É, legal. Bom, tá aqui, velho. É uma treta boa, hein? 105 pau, também caro, hein, mano? Boa briga. Nossa, 105 mil um carro em 2018 com 50 mil quilômetros já. Pra um Corolla não é nada. Amigo, 8% de inflação estamos vivendo nesse exato momento. É um momento de silêncio, mas beleza. Baita de um Corolla. Cara, Toyota, não tenho o que falar, é a marca que era que a gente viu, o ADG falando há 10 anos atrás que não era uma marca que ele gostava, né? Porque realmente não dava serviço em oficina, era só troca de fluidos mesmo. E é isso, era um tanque. De novo, mais um carro com um baita de um motorzão subdimensionado pra potência. Ele poderia entregar bem mais, mas não entrega pra manter um negócio tranquilo. Exatamente. Em terceiro lugar, Hyundai HB20 1.0 Comfort, 12 válvulas, 51 mil reais. Este carro, ele é 2017. Cara, 51 mil reais no HB20. Acho caro, 2017 com 48 mil quilômetros. esse é o carro que a gente vê bastante em locadora de carros e bastante sendo utilizado pelos Ubers, né? Então, cara, deve ser um carro com carros. Engraçado, você pode ver que pra essa gama de carro, o Gol, que era o famoso, perdeu espaço, né? Esses caras começaram tudo a perder espaço, né? Você não vê um Uber. Você não vê um Uber. Não tem um Onix, né? Quase assim, mais, né? Do tipo, o pessoal compra pra dia a dia e tal, mas os carros pra bater mesmo, pelo que a gente vê hoje em dia, parece que o HB20 é o eleito. Exato. A gente não conhece, de novo, isso aqui é um HB20, isso daqui é o 1.0, 12 válvulas, que é o que a gente vê bastante na rua. Já o 1.0 Turbo, dizem que a gente não conhece, a gente tá esperando um convite da Hyundai pra convidar a gente pra conhecer um pouco melhor o produto, dizem que já não é tão confiável, mas isso a gente só vai poder falar um pouco mais à sua frente. As malínguas. Inclusive, a gente já andou de Copa HB20. Quer ver aqui, esse vídeo, que é super legal aqui no canal, clica aqui em cima e dá uma olhada lá. Muito legal. Em quarto lugar agora, sugestão do Lucas, Nissan Versa. E ele tem razão, velho. Nissan Versa, bonito ele não é. Ah, o novo ficou bom. O novo, sim. O novo é mais caro, porque uma versão é baratinha aqui. Bonito ele não é, mas até onde sabemos, esse carro aqui também é outro tanque de guerra, velho. Não dá pau. Tanque de guerra. Certo? Por 54 mil reais, ele é ano 2018 e tem 71 mil quilômetros. Já acho mais negócio do que o HB20. Pra família, né? Para o carro, o carro 1.6 e 6 válvulas, 2018, 71 mil quilômetros. Tranquilá, isso aí vai rodar os 200, então, tranquilamente. Exatamente. Pode ir sem medo, o Nissan também é uma marca muito confiável, que aqui no Brasil não é tão forte, mas nos Estados Unidos é bem forte, viu? Sem dúvida. Galera, será que isso é legal? Quer ganhar isso? Tá rolando um concurso que você pode ganhar isso inteiramente grátis. Uma turbina autovionics e uma FT450. Aqui na descrição do vídeo tem uma foto oficial, é de graça, velho. Leia as instruções e concorra isso aqui de graça. Valeu? E em quinto lugar, Hyundai Tucson. O Hyundai Tucson Sportage desses anos aqui é a mesma plataforma, só muda a carroceria, tá? São dois carros extremamente confiáveis. Meu pai teve esse aqui, meu sogro teve esse aqui, certo? Era um carros muito confiáveis, bem legal, carro que aguenta pancada, não é bonito, né? Não é o au do acabamento, não tem performance ligado, mas ó, o carro tem 171 mil quilômetros aqui e você vai perguntar pra essa pessoa o que você fez nesse carro? Troquei óleo, pneu, pastilha, é isso. Acabou, velho. Disco de freio, mais nada, entendeu? E pneu, quando você precisa pra SUV, meu pai comprou, sabe aonde? Na pneufree.com, link na descrição aqui, pneu mais barato pro seu SUV, tem pra todos os modelos de carros, mas o SUV também é muito barato lá, geralmente custa mais caro, eles têm um preço excelente, cupom aqui na tela, autosuper2020 de desconto, beleza? E galera, a gente tá vendo bastante Hyundai aqui na Sarista, não por menos, a Hyundai, ela vem crescendo no mundo inteiro, mundialmente, só que aqui no Brasil, a gente só tá vendo esses produtos pra grande maioria da população, ela tem produtos também pro GearHead, que nem a gente, o cara que gosta de carro, tem a série N, então tem o N20 que é legal pra caramba, que é um competidor e já ganhou vários concursos, vários testes em cima do Golf GTI, então assim, se o nosso país melhorar um pouquinho, tem o Gênesis também, que a gente é outro carro que é caro, se o nosso país melhorar um pouquinho, quem sabe a gente não pode também ter acesso a esses carros mais esportivos da Hyundai aqui no Brasil. Exatamente. Em sexto lugar agora, pra você que não quer gastar tanto, eu acho ainda bastante dinheiro pra esse carro, 2010, 130 mil quilômetros, Honda Fit 1.4 LX 35990, velho. É um bom carro. É um bom carro, velho, de verdade, não dá, é outro, o Fit foi eleito o carro mais querido pelos compradores, pelos proprietários por muitos anos pela revista 4 Rodas, tá? Isso aí. Um abraço pra galera da revista 4 Rodas. Em segundo lugar veio o Subaru, é mentira, infelizmente não veio, mas tudo veio, mas o Subaru é muito legal. Mas mano, de verdade, o Honda Fit é um carro honesto, ele tem o maior, deitando os bancos, ele tem o maior capacidade de... 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 litragem, né, da categoria, né, então o espaço dele é giganteiro, dá pra você fazer uma mudança com o Honda Fit, velho, sem brincadeira. Olha aquele som ali, pelo amor de Deus, hein, velho. Nossa. É original, velho, é original. Ah sim, mas pô, eu sei, mas calma aí. né, aqui, peraí. Boas fotos, hein? Boas fotos. Boas fotos, câmbio manual, esse aqui, tem opção com câmbio automático. Tanque de guerra. Cara, tanque de guerra. Tá? Em sétimo lugar aqui agora, a gente tem o Toyota Etios Sedan XS, velho. É, Toyota Etios 2017, não acho bonito, não é um carro bonito, na minha opinião, certo? Não teria esse carro, mas é um outro tanque de guerra, velho. Eu, até, em todas as listas, eu dou parabéns ao japonês bêbado que fez este painel, e eu continuo dando parabéns pra ele aqui. Muito bem, dá, dá. Parabéns, falamos em japonês agora, pra ele entender, a gente falou em japonês bêbado, com ele agora, né? É, pra ele entender que, mano, ficou muito bosta esse painel, velho. Ficou muito ruim o seu painel. Esse painel é muito do horroroso, mas, velho, tá aí, velho, é um tanque de guerra, pode falar o que quiser, não quebra, mano. Real é esse, tá? Em, é, sétimo lugar aqui, agora não, oitavo lugar aqui agora, outro Toyota, Toyota Yaris, velho. Esse daqui, não é o GR, não é o GR Yaris, infelizmente. Gazoo Racing. Nossa. Tá? 1.3, 16 válvulas, câmbio manual, 68 mil reais, tá? Esse carro aqui, eu já considero bonito, eu acho bonito o Yaris. Eu acho bonito o Yaris. Tem potencial. Tem potencial, velho, se colocar a rodinha certa, a carbon, lá da pneu free. Autorinha certa. Autorinha certa, tomo bonitinho na suspensão, lá na Impacto, velho, de verdade, eu acho que é um carro legal. Olha, e o Etios não tem um painel assim, cara? Pois é, é que o japonês bêbado, ele morreu de overdose, de bebida. De bebida? De bebida. Cirrose. Cirrose. É, mas enfim, daí consertaram o painel no Yaris. Quanto tá valendo isso daí? Esse daqui tá valendo 68 mil e 300 reais, 2019 com 13 mil quilômetros. E aí? Isso ou um Polo TSI? O Up TSI? É Polo, Polo, Polo TSI. Polo, é Polo TSI. É turbo, não adianta. O Polo, ele podia ter um formato de cocô, as montadoras ainda não aprenderam. Montadoras, vou dar a dica pra vocês, peça atenção. Editor, coloca aí, momento, dica super na tela. Uau. Uau, eu não sei o que ele fez, porque ele sempre vai fazer alguma merda. Ele já fez nada. Seguinte, Certo. Se você tivesse um carro em formato de cocô, aquelas bostas que o cabelô vende na rua. Não, é verdade, bosta, sabe? Que o cabelô vende, que ele fica vendendo, aí ele põe risadinha, despertador, essas merdas, saco de peido. Sim. Se ele tivesse quatro rodas e fosse turbo, ia vender mais que qualquer outro carro. Eu ia escolher aquele. É verdade. Fica a dica pra você. Mano, downsize, velho. Seja, ó, o motor já é 1.3, se põe uma turbina aqui, ia vender pra caramba. Mais de 70% da frota europeia já conta com sobre alimentação. Exatamente. A gente já sabe que o carro vai ser turbo até ele ser elétrico, velho. É isso. Então assim, se antecipem, não sejam idiotas, depois vocês vão ficar igual a Ford choramingando aí, porque ficou fazendo só carro que gasta pra caramba, falando que era o sonho americano. Sonho americano acabou! Cara, eu gosto. Eu também gosto, mas acabou. Gosto bastante, gosto bastante. Mas na Califórnia já nem roda mais uma porrada de coisa. Em nono lugar aqui agora, Honda HR-V 1.8 16 válvulas flex automático. Mano, esse daqui é um LX. Ele custava 77 mil reais em... Ele custava, acho que até menos que 77 mil reais em 2016. E aí? Essa é a HR-V ou o Yaris? Quase o mesmo preço. É... Mano, é a HR-V, É o nome de HR-V. É o nome de HR-V. Mesmo ela sendo mais velha, sendo mais rodada, é a HR-V. É que esses carros, 100 quilômetros por Honda, o que que é? Nada. Mas cara, e não tem uma nova, né? Não tem uma versão nova. Se você acha que a gente tá mentindo, liga numa retífica, fica... Liga lá. Ô, quantos motor Toyota você tem aí pra fazer retífica? Nunca vi. Que quebraram, que quebraram, que fundiu o motor. Nunca vi. Que tem menos de 250 mil quilômetros. O cara vai falar, não tem. Honda, não tem. Entendeu? AM, cara, eu tenho 19 aqui. É, exatamente. A B20 Turbo. Tem também. Em décimo e último lugar aqui agora, eu coloquei uma curiosidade de um carro que, há um tempo atrás, eu pesquisei, e conversei até com o bobão aqui. Olha só, o senhor fez pose pra foto aqui, deixa eu dar um zoom nele aqui, olha só. É o Gargamel. Gargamel. Mano, Toyota Land Cruiser Prado, velho, 2006. Isso daqui é um turbodiesel da Toyota. Trator, tanque de guerra. Trator. Trator assim, ó, esses casos aqui, eles são anunciados todos na faixa de 300 mil quilômetros, não perde valor, isso aqui ainda tá pedindo, acho que uns 75 pau. Mano, não quebra. Isso aqui é assim, mano, só por Jesus, né? Mano, De verdade, Jesus 110. Por que 110? Pra votar nele. Deve ser. Por ser chefe do campeonho de futebol da cidade que a gente vive. Então, o que acontece? Mano, é irado esse carro. É muito louco, porque ela dura. É um tanque de guerra da Toyota Diesel, mano. O sonho de qualquer pessoa que é agroboy. Certo? Inclusive, se você quer ver uma lista agora de carros pra agroboy, clica aqui, e os spoilers para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, ou dar um pulo aqui na outra super história. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.